DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se pronto aqui na base, vai tomar uma amassada Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou dar PT na bucetada, essa safada Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou dar PT na bucetada, essa safada Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou dar PT na bucetada, essa safada Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vodicado é o vale e a verdinha da braba Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Pode, pode, tá delfale, tá verdinha da braba Vou tapeter na bucetada, essa safada Aí é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou o balanço, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se planta aqui na base, vai tomar uma amassada Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou tapeter na bucetada, essa safada Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou tapeter na bucetada, essa safada Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou tapeter na bucetada, essa safada Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou tapeter na bucetada, essa safada Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vou tapeter na bucetada, essa safada Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vodicado é o vale e a verdinha da braba Vodicado é o vale e a verdinha da braba